Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Desde que a 319 foi inaugurada há mais de 40 anos, o trecho central, numa extensão de mais de 400 quilômetros, jamais recebeu uma manutenção digna. A situação é essa que você vê. Pontes precárias, o asfalto sumiu e o motorista que se arrisca pode ficar pelo caminho. A rodovia só está conservada na extremidade que sai de Porto Velho até o Maitá, no sul do Amazonas, e na outra ponta, a partir do Careiro até Igapó-a-sul. Nessas partes, a recuperação do asfalto está autorizada pelos órgãos ambientais. Na parte central da BR, há uma queda de braço entre o Ibama e o DENIT porque em 2005 o governo federal colocou a reconstrução por completo da rodovia no pacote de obras prioritárias do país. Isso quer dizer que tem dinheiro reservado para fazer a recuperação da estrada. Mas o DENIT não conseguiu ainda as licenças ambientais do Ibama para começar os trabalhos. Em 2009, a Universidade Federal do Amazonas chegou até a fazer e apresentar um estudo de impacto ambiental para tentar convencer o Ibama de que a obra é viável. Mas o Ibama considerou o estudo insuficiente. E agora, um outro levantamento está sendo feito para ser apresentado no primeiro trimestre do ano que vem. Nós fizemos uma reportagem com algumas declarações de autoridades públicas que vão ajudar o nosso telespectador a entender melhor esse impasse que impede o início dos trabalhos nessa polêmica parte central da BR-319. O Ibama exige estudos de impacto ambiental mais detalhados para liberar as obras de recuperação nessa parte da BR. As imposições do Instituto motivaram discórdia dentro do próprio governo. Em julho do ano passado, o então ministro dos transportes, César Borges, considerou exageradas as exigências do órgão ambiental. Para ele, o Instituto trata a reforma da BR como se fosse construção de uma nova estrada. Essa rodovia já foi implantada. E não tem por que hoje questões ambientais não permitirem que essa rodovia esteja toda ela em boa situação. O DENIT já gastou mais de 80 milhões de estudos ambientais atendendo todas as solicitações do Ibama. Em audiência pública para discutir o tema no Congresso Nacional em junho de 2013, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já havia protestado contra as exigências. Ninguém quer implantar uma estrada nova, ninguém quer duplicar a BR-319, ninguém quer fazer nada de mais. Nós só queremos refazer o que o tempo destruiu, sem manutenção. É simples, simples. Não vão mudar nem o traçado da rodovia. Jorge Frasch apelou para os prejuízos causados às populações afetadas. Nós estamos condenando um Estado a viver no isolamento terrestre. Aí você chega no terminal da Infraero lá do aeroporto, é sempre lotado, a passagem, o olho da cara. Por quê? Porque não tem alternativa para o brasileiro que está lá. Só Manaus são dois milhões de brasileiros condenados a isso. Só Manaus. Fora o resto das comunidades. E na ocasião, o Ibama deixou claro que a queda de braço continuaria. O Ibama não necessariamente tem por obrigação emitir uma licença. Ele emite a licença se ele entender que o empreendimento é viável. Na verdade, esses estudos são feitos para mostrar ao Ibama que o empreendimento é viável. Tentam provar que o empreendimento é viável, mas isso tudo passa por uma avaliação. Somente em julho deste ano, o consórcio contratado pelo DENIT para realizar o estudo de impacto ambiental obteve autorização do Ibama para enviar biólogos ao trecho central da 319. Os pesquisadores já estão no local fazendo o levantamento de plantas e animais existentes na região. De acordo com o representante do consórcio em Brasília, o levantamento de fauna e flora vai se juntar a outras informações já apuradas ao longo da rodovia e o estudo completo será entregue ao Ibama até abril de 2015. O estudo vai apresentar o que existe hoje na BR. Então, o que vai ser levantado de dados em relação à fauna e flora, por exemplo, o que existe de corpos hídricos também junto ao empreendimento, assim como as comunidades que vão ser diretamente e indiretamente afetadas pelo empreendimento. A soma desses fatores é que vai levar o Ibama, o órgão licenciador, a decidir pelo licenciamento ou não da rodovia. Enquanto isso, o DENIT está contratando empresas para consertar pontes de madeira, recompor trechos onde houve erosão, além de pequenos remendos na parte central da estrada. Vale lembrar que a BR-319 é a única ligação terrestre do Amazonas com o restante do país. Agora, mudando de assunto, os dados da Serasa indicam aumento no volume de contas em atraso. A inadimplência cresceu 17% em um ano no Brasil. Em agosto deste ano, os consumidores tiveram mais dificuldades para pagar suas dívidas em dia que no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a inadimplência subiu 17,2% no país. Fatores como inflação mais alta, juros elevados e enfraquecimento do mercado de trabalho estão entre os principais motivos da dificuldade para manter as contas sob controle. Em agosto deste ano, as dívidas com lojas, cartões de crédito, financeiras e prestadoras de serviço como energia, água e telefonia, cresceram em média 2,9% na comparação com julho. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Voltaremos com novas notícias de Brasília amanhã cedo dentro do Amazônia News.